Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer a flor Valentina. Vamos conferir a lista de materiais? Nós vamos precisar do barroco multicolor na cor amarela pra base, vamos precisar para enfeitar o miolo do barroco feste na cor rosa e para as folhas também do barroco feste na cor verde. A agulha utilizada será a número 3,5. Vamos começar a nossa aula? Iniciamos fazendo 6 correntinhas, fecho com 1 ponto baixíssimo formando a argolinha inicial, subo 3 correntes que eu já conto como 1 ponto e dentro da argola inicial vou trabalhar agora até completar 24 pontos altos. 4,5,6... Miolo finalizado vamos para a segunda carreira, 4 correntinhas, próximo ponto, 1 ponto alto, 1 correntinha, próximo ponto, 1 ponto alto, 1 correntinha, próximo ponto, 1 ponto alto. Dessa forma em volta de toda a carreira. Mais uma carreira do miolo, subo agora 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e 5. Sobre o ponto alto, faço 1 ponto alto, faço 1 ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, sobre ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, sobre ponto alto, em volta de toda a carreira. Base finalizada, as 3 carreira, vamos agora para as pétalas, prendo com 1 ponto baixíssimo para ficar dentro do intervalo de correntes, faço 5 correntinhas, 5 correntinhas, venho no próximo intervalo e prendo com 1 ponto baixo, viro, lado avesso do trabalho, faço 2 correntinhas e vou trabalhar aqui até completar 10 pontos altos. 10 pontos altos finalizados, faço 2 correntinhas e viro novamente o meu trabalho, lado direito, logo após, após o ponto baixo, eu passo a minha agulha e vou prender aqui com 1 ponto baixo. Então, fico com 2 pontos baixos dentro do intervalo de correntinhas, daqui eu já saio com as 5 correntes para fazer a próxima pétala. Então, venho, prendo com 1 ponto baixo no próximo intervalo de correntes, viro o lado avesso, 2 correntinhas e vou trabalhar até completar 10 pontos altos. Terminei os 10 pontos altos, como na pétala anterior, agora faço 2 correntinhas, viro para o direito, tenho o ponto baixo que já está no intervalo, venho logo após esse ponto baixo, passo a minha agulha e prendo com 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou para a próxima, até finalizar toda a carreira. Eu volto mostrando para vocês como fechar a carreira de pétalas e depois já vamos para as folhas. Já fiz todas as pétalas e estou aqui agora para fechar na última, então a gente sempre pega por trás, aqui nós vamos na última fechar pelo lado da frente. Então, terminei a pétala, prendi e fiz as 5 correntinhas. Então, eu venho aqui, ó, depois do ponto agora, do ponto baixo e fecho pela frente com mais um ponto baixo. Esse é o único segredinho para que ela feche aqui intercalando uma sobre a outra igual, do começo até o fim. Viro o meu trabalho e começo novamente a fechar a pétala, enchendo com os 10 pontos altos. Depois disso, eu volto já fazendo as argolinhas para as folhas. Agora, trabalhando com o barroco feste, vamos montar as argolas das folhas. A cada duas pétalas, nós teremos uma argola. Então, eu viro aqui no avesso, venho aqui entre uma pétala e outra e pego duas argolinhas. Então, olha só, estou bem entre uma e outra. Peguei uma argolinha, prendi. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulo uma, duas, entre a segunda e a terceira, pego duas laçadinhas do ponto, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo uma, duas e pego duas laçadinhas do ponto, prendo com um ponto baixo. Então, olha só, entre uma argola, nós teremos duas pétalas. Novamente, uma argola, entre ela, duas pétalas. Em volta de toda a carreira, montando 12 argolas. Iniciando as folhas, um ponto baixo. Faço um ponto alto, dois, depois dos dois pontos altos, nós vamos trabalhar dois pontos altos duplos. Então, duas laçadinhas na agulha e faço o meu ponto alto duplo. Duas laçadinhas na agulha e faço o meu ponto alto duplo. Três correntes, prendo na primeira laçadinha do ponto, com um ponto baixíssimo, formando o pontinho picô. Dois pontos altos duplos. Dois pontos altos. Um, dois, e fecho a minha folha com um ponto baixo. Vou para a próxima argola e repito o mesmo processo. Isso, argola, argola, até completar as doze. Volto, já fazendo o acabamento final da nossa flor, com o pontinho que vai trabalhar aqui entre o miolo e as pétalas. Terminei o verde, vamos trabalhar agora essa parte para deixar o trabalhado entre o miolo da primeira carreira e a última carreira das pétalas. Então, aqui eu vou trabalhar lateralmente, pego em qualquer um dos pontos lá da primeira carreira, ó, quase chegando nas pétalas. Viro, prendo com um ponto baixo e vou fazer quatro correntinhas. Prendo novamente no mesmo ponto, com um ponto baixo. Faço quatro correntinhas, volto e prendo lateralmente novamente no mesmo ponto. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e vou para o próximo ponto. Novamente, passo a agulha por trás do ponto e trabalho lateralmente. Prendo com um ponto baixo, faço quatro correntinhas, prendo no ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, prendo no ponto. Agora, faço quatro e já vou para o próximo ponto. Dessa forma, vou trabalhar em volta de toda a carreira. Depois de contornar toda a carreira, nós vamos fazer o trabalhado aqui na carreira, logo depois do miolo. Mas, nessa carreira, eu não preciso prender duas vezes. Então, depois que eu terminei o último ponto ali, faço as quatro correntinhas e já venho para a carreira de baixo. Pego no ponto na mesma direção que paramos e prendo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas, vou para o próximo ponto e prendo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou para o próximo ponto e prendo. Isso em volta de toda a carreira. Terminei a segunda carreira do contorno aqui usando o feste rosa. Vejam só que destaque que dá esse trabalhado no miolo da nossa flor. E com ele também finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da flor valentina. Usem bastante aí no trabalho de vocês. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo no vídeo e dar um joinha para a professora Simone. E de se inscrever no meu canal do YouTube para receber gratuitamente no seu e-mail todas as aulas que gravo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.